Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! O sol já está na fazendinha. O que vocês estão fazendo aí de bom? Comida? Ou estão trabalhando? Ou estão no trem, no ônibus? Bom dia, pessoal! Eu sou a Daiana, aqui do Ateliê Coração do Pano. Bom dia! Aqui é a página do Ateliê Coração de Pano. E hoje eu falei pra vocês que nós teríamos um dia intenso aqui. Hoje é dia de fazer artesanato. Hoje nós vamos fazer um outro tipo de pano de prato, porque eu quero te apresentar um outro tipo de pano de prato. Eu vou trabalhar aí nos panos de prato. O pano de prato geralmente é uma lembrancinha rápida e fácil, que a gente dá de presente pra algumas pessoas, né? Pra uma vizinha, de repente pra uma amiga. Você quer dar uma lembrancinha rápida? E é, eu vou te ensinar a fazer de um jeitinho bem fácil aqui, usando de repente aí algo que você já tem na sua casa. Mas aí eu vou te apresentar um lançamento. Nós estamos lançando de novo, que é um kit de carimbos que não é de Natal. Não quis fechar ele de Natal. Mas se chama carimbos do bem. Que é esse aqui, ó. Carimbos do bem. Que na verdade você pode usar durante o ano todo, porque são palavras, são sementes. Que aí você pode lançar. Olha que lindinho que ele é. Tem uma caixinha. E aí eu vou dar uma dica de como usar o carimbo de forma bem fácil. E ontem eu vi que vocês me perguntaram como eu coloco a barrinha de tecido no pano de prato. Então vou ensinar também pra vocês como colocar a barrinha no pano de prato de uma forma muito, 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 muito fácil, tá? O pano de prato que eu uso, eu compro no I-99, gente. Eu vou aqui no I-99 da minha cidade. Tem um pano muito bom, que é aquele de sacaria, sabe? Aqueles de saco. Que enxuga bem a louça, não tem muita goma. É um pano legal. E aqui onde eu compro, ele é bem retinho, bem costurado, bem acabadinho. Então eu aproveito ele mesmo. Aqui eu pago ele branquinho, assim, alvejado. Eu acho que eu pago R$2,90 em cada um, tá? Então eu não sei aí na sua cidade quanto custa. E aí... Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira dica que eu quero dar pra você, que a gente precisa, nós vamos trabalhar com carimbo e de repente você pode usar o carimbo que você já tem aí, é o seguinte. Nós vamos carimbar com tinta de tecido. Existe tinta de carimbo para tecido, tá? Mas nós vamos utilizar aqui a tinta comum de tecido mesmo, tá? Só que eu dei uma dica ontem, que a gente põe um pouquinho de sal, sal de cozinha, sal branquinho, um pouquinho de sal e vamos sacudir a tinta pra ela ficar bem líquida, tá? Ela ficar... Ó, não sei se dá pra ouvir o barulhinho, mas quando você sacudir assim, você tem que ouvir um barulhinho e sentir esse movimento, ó. Sentir o movimento. Sentir o movimento. Sentir uma coisa meio dançante, né? É, ó. Cadê a caixinha, por favor? Na vermelha eu já fiz que caixinha? Do carimbo? Do carimbo? Ó. Tem esse, que é o do coração do plano, da bonecaria. Esse aqui é edição limitada, gente, ó. Ó, vou mostrar, deixa eu mostrar aqui a tinta, ó. Aqui a tinta preta, ela tá espessa, como uma tinta normal. Aí eu vou pôr aqui, ó. Uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal, bem pouquinho. E aí tampo e vamos sacudir essa tinta pra ela ficar líquida. Ó, kit de carimbos do bem, tá? Tá lá no site com uma quantidade limitada. E aqui, com o que que tá escrito nos carimbos? Feito com amor, espalho bem, obrigado e gratidão, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Pra usar o carimbo... Sua almofadinha é ótima. Cadê a sua almofadinha? Então, eu não peguei a almofadinha nova porque eu tô utilizando tinta de tecido. É diferente. Se você tiver tinta de tecido de carimbo, você pode pôr naquela almofadinha, que é aquela carimbeira normal. Mas aqui eu tô usando tinta de tecido comum, aqui da Acrilex, tinta de tecido comum. Então, você precisa de alguma coisa fofa. Pode ser um feltro. Aqui eu tô usando... Sabe o nylon dublado que a gente usa? Usou pra fazer coleção de sapatinho, fazer essas coisinhas assim? Ele tem tipo uma espuminha. Então, eu tô usando ele. O lado da espuminha pra cima. A gente precisa de alguma coisa que seja macio. E aí, nós vamos pegar aqui, ó. A tinta. Vou pegar um palitinho pra me auxiliar nisso. E aí, eu vou passar essa tinta aqui. Vou espalhar essa tinta aqui nessa almofadinha. Ó, tem que ser alguma coisa que seja fofinha, tá? Se você usar... Não estraga a tinta? Posso usá-la depois sem problemas? Não estraga. Olha, gente. Eu uso aqui sem problema. Ele tem essa película aqui e fica impermeável, né? Esse material. Então, se você estiver utilizando um feltro, é bom você pôr um plástico embaixo, tá? Porque o feltro vai vazar. Ó, aí eu pego aqui. Aí, eu vou utilizar o carimbo da bonecaria, que é o coraçãozinho. O carimbo da bonecaria vem esses aqui, ó. Sua boneca chegou, depara, amor em cada detalhe, corações, tesourinhas e uma maquininha de costura. Eu vou usar o coraçãozinho pra carimbar aqui primeiro no vermelhinho. Aí, você a põe. Esse carimbo é bacana que ele tem essa base de madeira, então ajuda na hora de posicionar aqui. Então, primeiro eu trabalhei com vermelho. E agora, eu vou carimbar as palavras que eu quero utilizar. Então, tem aqui. Feito com amor. Espalho bem. Obrigada e gratidão. Vou usar todos. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Tinta preta. Vou trabalhar com preto aqui. Só vai ter esses carimbos lá na feira. Nós vamos estar na feira semana que vem. Ó, vou pôr mais sal. Eu preciso dela um pouquinho mais líquida. Pet art. Daqui a pouco, já, já, eu vou contar algumas novidades pra vocês. E nós vamos fazer também a barrinha do pano de prato, pra quem quer aprender. Tá? Então, ó. Botei mais salzinho aqui, porque eu quero mais líquida. E sacote. Ó, então, vamos lá. Pego a tinta aqui. Alain, presta atenção aqui. Tá aparecendo. Aqui, ó. Espalha. Aí, você precisa ter mais ou menos uma noção do carimbo que você vai usar. E espalhar aqui até cobrir. Então, de repente, você tem outros carimbos aí na sua casa também. Você pode estampar aí o que você quiser. Já fiz roupinha de boneca assim. Pegou uma gripe fora de época. Peguei uma gripezinha, gente. Mas ela já tá me largando, viu? Venho aqui e bato meu carimbo. E aí, a gente bate assim, ó. Algumas vezes. E vamos aqui agora. Ah, é. Ai, Jesus. Vamos lá. Espalhe o bem. Não é espalhe o bem. Espalhe o bem. Pronto. Se a tinta estiver grossa, fica mais difícil. Pronto. E aí, a gente vai brincando. Eu já espalhei bastante bem. Eu já espalhei muito bem? Vou espalhar os outros também. Agora eu vou pegar o outro. Vou ter mais tinta aqui. Pega o meu lencinho, por favor. Acho que tá em cima. Lencinho? Lencinho umedecido. Vou fazer uma lencinha aqui. Aqui, ó. Tá aqui atrás. Pega pra mim, por favor. Gente, ó. Pega o lencinho pra mim. Por favor. Pega o lencinho. Puxa. Meu amor, não tem como cortar. Obrigada. Limpando aqui pra não fazer sujeira. Pronto. Aí, agora eu vou por outra palavrinha. Vamos trabalhar com... Obrigado. Ó. Pronto. 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 Gente, chegou o painel de corpinho lá no site, hein? Chegou agora. Acabamos de fazer reposição. Quatro cores lá pra vocês. Quem tá ligando, mandando mensagem, perguntando. E vai ter na feira também o painel de rostinho. De rostinho. Painel de corpinho. Corpinho e vestido. Mas já... Já estão no site? Já. Sim que entrar no site, é terecoraçãodepano.com.br Na primeira página já tá lá. Vamos por um aqui também. Pronto. Ok. Então, ó. Aí eu carimbei algumas palavrinhas aqui escritas. Agora eu vou pôr aqui o gratidão. Alguns lugares. Não tinha, Cláudia. Chegou agora. Agora. Agora acabamos de receber e já colocamos. Chegou o estoque. O Alan vai trazer amanhã aqui na loja. Ó, gente. Gratidão. Ah, é gostoso brincar de carimbo, viu? Pronto. Cláudia, manda mensagem pra ver se consigo te ajudar. Ó. Então, já escrevi, fiz vários carimbinhos aqui. Eu vou pedir pro Alan pôr ali de frente pro ventilador pra mim, enquanto eu vou dando alguns recadinhos pra você, pra gente conseguir fazer agora a barrinha, tá? Então, põe lá. Eu vou só limpar essa baguncinha aqui, um minuto. Pra poder mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Alan. A câmera. O que vai ser esse tecido? O que vem a ser, né, Sandra? O que vem a ser esse tecido? O tecido que o Alan falou, Sandra? Esse tecido é a coleção de corpinhos de boneca. São tecidos que vêm estampados já pra você só costurar. Entendeu? Já é uma modelagem feita, que eu desenvolvi. Fica uma boneca de mais ou menos uns 50 centímetros. E aí você só costura e já monta a sua boneca. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só tirar essa tinta aqui pra não causar nenhum acessão. E aí eu vou mostrar pra vocês que boneca é. Essa boneca aqui. É esse corpinho de boneca aqui. Fica uma boneca de mais ou menos uns 50 centímetros. Pega uma pronta ali pra mim. Pronta. Chegou o painel dela. Então, com essa modelagem aqui, vocês podem fazer várias bonecas diferentes. Entendeu? Então, ó. Eu usei essa modelagem. Fiz essa boneca aqui. E fiz várias outras. Essa aqui que é a Valentina. Nós utilizamos a modelagem do painel, ó. É a mesma modelagem deste corpinho aqui. E aí você vai criando as suas roupinhas. Ou você pode também utilizar o painel de roupinhas, de vestidinhos do coração de pano, ó. O painel vem assim, já riscado pra vocês. Aqui vem riscado o corpo, o ursinho. Amor, põe na frente do ventilador pra secar. O pano de prato. Entendeu? Aqui vem o painel do corpinho. Vem os ursinhos também. Então, os ursinhos são esses aqui, ó. Tem várias cores de pele. Você pode usar várias cores de pele. Né? Tem vários tons diferentes. Você faz a boneca e os bichinhos. O gatinho e o ursinho, tá? É esse painel que o Alan falou que voltou. E aí tem lá aquele painel que eu já mostrei pra vocês. Já fiz aula. Que é o painel de vestidinhos. Também. Night já reposto. E terá na feira, tá? Esse painel aqui você faz dois vestidos. Duas blusas e duas calças completas. Pra uma boneca de aproximadamente 50 centímetros. O pessoal faz adaptação e consegue vestir até em outras bonecas. Criar outros vestidos a partir daqui. Aí depende da sua criatividade. Tá bom? Pega minhas figas aqui, por favor. E aí eu quero falar pra vocês agora. Porque tá chegando feira. Chegando feira, feira. Pet art. Semana que vem. Última do ano. E o que que tem nessa feira, gente? É a feira de final de ano. Então nessa feira tem um pouquinho de Natal. Tem sempre promoções, né? Porque no mês de novembro é um mês especial. Mês de novembro é mês de Black Friday, né? Ou aqui no Brasil já virou Black Weekend. Black Month. Black Day. Black tudo, né? Então aqui no Brasil, como a gente ama uma promoção, a gente transformou o Black Friday, que acontecia lá fora, aqui no mês inteiro de promoções. E aí o Black Friday é no mês de novembro. E sempre nessa feira, a gente faz o esquenta. Essa feira é que a gente utiliza pra fazer o esquenta Black Friday do coração de pano. A feira tá chegando, então já quero te fazer um convite pra você ir lá nos visitar. Vai ter, como sempre, promoções e promoções de esquenta Black Friday. Toda semana tem alguma coisa acontecendo relacionado ao Black Friday no mês de noventa, tá bom? E aí, por que que eu tô falando isso hoje? Porque eu quero falar pra você da oficina que vai ter lá. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais do que vai acontecer nessa feira. Essa feira vai ter um laude que a gente tá preparando, tá montando, tá decorando. Um laude. Laude é uma praça, é um espaço que a gente tá decorando. E ali naquele espaço, eu vou ter um espaço reservado pra te receber ali, pra fazer uma oficina. São oficinas com vagas limitadas, será completamente gratuitas. Nós vamos falar de embalagens de presente, gente. E nós vamos ali aprender a fazer embalagens de forma muito simples. Nós vamos utilizar um material muito, muito, muito simples. Só que a gente vai utilizar recursos que facilitam o nosso trabalho. Então você vai poder junto comigo ali, fazer essas embalagens, preparar essas embalagens com algumas dicas. Se você quiser sair com uma embalagem pronta, você pode se inscrever lá no dia da feira. Cada dia a gente vai fazer a inscrição do dia, é por ordem de chegada. A gente vai falar o horário da inscrição lá na feira. E aí você vai se inscrever, serão duas turmas de dez pessoas. Tá? Então aí, vai pra feira, começa terça-feira, dia cinco... Não, dia seis de novembro, até o sábado. Tá bom? Gente, promoção de feira é promoção de feira, promoção de site é promoção de site, promoção de loja física é promoção de loja física. São três negócios distintos e ações distintas, tá? Então fica de olho, acompanha a gente que na feira vai ter e aí vocês vão saber mais coisas durante o mês de novembro aí. Isso. Mas já tem quem abrir hoje lá, o site já tem promoção. Tem vários produtos com desconto. Te lançou novos combos de rostinho, estão lá. Acabei de lançar novos combos, com as canetas novas que a gente tá usando, com misturas novas. Sempre a gente quer facilitar pra vocês. Tem sempre alguma coisa lá pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês, esse aqui eu fiz, igual eu fiz no pano de prato, eu fiz aqui, ó, no linho. Olha que bonito que ficou. Isso aqui vai virar... Vou pôr assim pra ela mostrar. Tá? Deixa eu ver isso pra baixo. Tá? Fiz no linho e essa estampa aqui, a ideia do carimbo é você poder criar uma estampa, né? Hoje você vai dar aula de almofada, hoje ainda. Hoje ainda vai ter aula de almofada. Então isso aqui vai virar uma almofada, mais tarde vocês vão ver. Agora, eu acho que já secou ali, eu vou montar a barrinha do pano de prato pra vocês. Ontem eu fiz esses aqui, ó. Ontem nós fizemos o Feliz Natal. Calma aí, não tá mostrando isso. Aqui. Acho que já secou, né? Deixa eu mostrar. Ontem nós fizemos esses. Feliz Natal. Então, quem não assistiu, nós utilizamos um estêncil, que é esse estêncil aqui. Ó, bem legal de fazer, bem facinho de fazer. Você pode fazer panos de prato, almofadas, enfim, bolsas, o que você quiser fazer aí pra sua casa. Gratidão à memória do meu coração. E fé, que vem escrito orar, confiar, descansar. Então, a ideia são palavras que te motivem, que você possa dar pra você, né? São gabaritos que vão facilitar a você fazer esse tipo de trabalho. E olha como é versátil, gente. Aqui eu fiz no pano de prato. Pega aquela caixa pra mim, por favor. E essa bolsa, essa sacola vermelha. Ó, aqui eu fiz no pano de prato, utilizei tinta, certo? E aí com os estentes que facilitam muito. Aqui, por exemplo, ó, a gente vai falar de embalagem de Natal. Olha essa bolsa pra você embalar aí um presente especial. Eu utilizei aqui, ó, gratidão, coloquei um arranjinho. E aí eu utilizei o quê? O extenso. Em vez de escrever a frase toda, eu usei só a palavra gratidão. Usei aqui de ladinho, escrevi gratidão, misturei esse traço que tá aqui embaixo, da fé. E aí fiz uma... Misturei a gratidão com o traço da fé. E aí fiz essa composição. Então é sobre isso que a gente vai falar. Você vai aprender a fazer alguns tipos de embalagem lá na feira, se você quiser. Aqui eu misturei, ó, nessa embalagem. Olha que bonita que ficou. Os carimbos, que eu... Igual eu fiz no pano de prato, só que aqui eu fiz tudo preto. E aqui eu usei também o gratidão aqui misturado. E olha como ficou bonito. Aqui nessa embalagem craft. Então a gente vai falar de opções de embalagem pra vocês. Só que lá na feira a gente ainda vai usar uma embalagem diferente. Que você acha na papelaria, que não é caixa e não é sacola. É uma embalagem diferente. Como transformar um... Algo que a gente usa... Coisas numa embalagem. Então isso vai ser a nossa oficina. Quem conseguir tá sentada lá, ok. Quem não conseguir pode... Vai fazer uma live em alguma das oficinas pra quem não puder ir, tá bom? Pra mostrar, tá? A Silene disse que ela já vai imprimir o desejo dela. Tem lista de desejo. Vamos, né, nessa feira vai... O que que é lista de desejo? O que que é lista de desejo? Sempre pergunto. É uma listinha que tá lá na nossa página. Você pode entrar lá e imprimir essa lista. É a lista desta feira. Tem a data desta feira. Não pode ser a lista do ano passado. E a ideia ali é que você se organize. O que que você quer? O que que você quer? O que que você quer? Né? O que você quer comprar? O que você gostaria de comprar? É uma forma de você chegar na feira de uma forma mais organizada. Porque chegar lá é tanta coisa que a gente vê. Que aí a gente compra o que não precisava. E deixa de comprar o que precisava. Porque a gente vai vendo tanta coisa. Então isso foi uma cliente, na verdade, que fez. E aí nós pegamos essa ideia pra ajudar vocês como uma forma de se organizar. E aí eu também troco essa lista com você por um presentinho especial. Que vai ter lá no nosso stand pra quem for. Entregando a sua lista você vai receber um presente. Um mimo especial do Coração de Pan. No momento ali de finalização da compra você entrega a sua lista. Isso. E tem mais algumas coisas. Tem algumas surpresas que vão acontecer lá na feira. Que eu vou mostrar pra vocês no dia da feira. E a cada dia eu vou mostrando algumas coisas pra vocês. Tá bom? Perguntaram a Márcia Televisão. Perguntou se os gabaritos existentes são seus. Qual? Esses. São. Esses são meus. Eu montei. Tá lá no site, tá gente? Montei pra vocês. Tá? Já tá lá no site. Bom. Agora, a gente vai costurar a barrinha aqui. Então, pra costurar a barrinha o que a gente vai fazer? Aves. Posiciono aqui. Ó. No avesso, tá? Esse tecido aqui ele não tem avesso. Se ele tivesse direito e avesso. A gente posicionaria aqui. O direito no avesso do tecido. Mas como não tem, então vocês vão ver a mesma estampinha aí, do mesmo jeito. Eu também corto ele deixando pelo menos dois centímetros. Sobrando de um lado e do outro. Tá? Meninas, alguém que tá aqui na live vai na feira? Manda um oi aí. Fala aí. Eu vou. Pra gente falar os nomes aqui e tentar saber quem a gente vai encontrar lá. Ó. Vamos passar uma costura aqui embaixo. Tá? Vocês vão utilizar uma linha próxima da cor. Vai ter extensio na feira? Vai, sim. Vai ter canequinha de coração na feira? Vai ter, sim. Helena vai, Helena Maria, Maria Célia vai, Patrícia dos Santos vai, a Silene vai, Simone Cruvinel vai. A Glau você botou. Daí, a tinta que você coloca sal, pode usar para pintar o rostinho depois ou não? Pode. Acho que daí fica ruim porque fica mais mole. Não. Não, porque ela... Fica ótima. A tinta mole, ela facilita o pingo, na verdade. Né? É melhor do que a tinta muito dura. E uma coisa que acontece normal é que depois a tinta, ela encorpa de novo, viu? Você vai colocar e depois, por exemplo, ontem eu coloquei. Hoje ela já estava encorpada. Ela volta ao estado normal dela. Tá? Glaucia Zeverdo vai para a feira, Cleide Fernandes, Leia vai no sábado, Silene vai dia 8 na sexta. Silene é... Cleide, Patrícia Aparecida. Cleide, não é a feira do Rio, é a feira de São Paulo. Pet e Artes, pesquisa aí no Google, gente. Pet e Artes 2019. Ó, vamos passar puxando o tecido para acomodar bem essa costura aqui. Patrícia, é clicar na imagem do computador. Você clica na imagem da lista e aí você pede com o botão direito, salvar. Salva no computador e depois imprime. Ou clica no botão direito e imprimir. Aí eu venho aqui, ó, viro. Alguém sabe que um dia você se vende muito cheio com uma mega? Não. Não tem nada que se compare com a mega. Não é. Ó, gente, é uma feira bem tranquila. Bem gostosinha a feira. Agora a gente bate aqui, ó. É uma feira pequena. Acomoda bem aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos virar aqui e dobrar. Alinhando com a lateral aqui do pano de prato. Deixar bem certinho aqui, ó. Tá? E vamos passar. É a feira. A feira é no São Bento, no espaço São Bento ali, bem perto. Não. Não é São Bento? Não? Não, foi besteira? A feira fica no espaço São Luís. São Luís. No colégio São Luís. Errei o Santos. Colégio São Luís na... Eu falei São Bento, gente. Ah, São Bento é o Largo de São Bento. É, no espaço de evento São Luís. Próximo da Paulista, ali no finalzinho. Quando encontra ali a consolação. É, dá uma quadra pra trás. Vai até a estação consolação. Aí uma quadra pra trás, descendo sentido centro, não sentido Pinheiros. Sentido centro, pra trás mesmo. Você desce ali, só perguntar, né gente? É. É a Rua São Luís. Tem uma padaria bem gostosa ali de esquina, quem for, depois tenta tomar um café, né? Sim, gente. Eu amo aquela padaria. Tem um pãozinho ali com requeijão na chapa. Maravilhoso. Ó. Passei. Quero que você mostre aqui o cantinho, ó. Deixa eu dar um junto, ó. Olha como tem que ficar seu acabamento aqui. Bonitinho aqui. A dobrinha. E aqui também. Tá? Um jeito bem facinho de fazer. Agora o que eu faço? Eu venho aqui... Como esse aqui é um tecido de boa qualidade, que não desfia, é um tecido 100% algodão, eu vou passar um zigue-zague pra prender essa parte aqui de cima. Aí, nós vamos utilizar uma linha branca na bobina, que é a parte de trás do pano, é branco, e uma linha na cor do tecido, que eu estou usando em cima. Opa! Então, zigue-zague, linha branca embaixo na bobina. E linha colorida em cima. Passa um zigue-zague fechadinho. A ideia é pra que isso aqui não desfile. Já tem, desculpa, já tem o suporte de bobina no site, tá? O pessoal que falou aí do suporte de bobina, e a tesoura ainda não chegou. Não tem. Ó, cheguei na ponta, deixo a minha agulha ali, viro, viro aqui, ó. E aí, eu vou fazer uma costura reta já nessa lateral. Então, já mudo aqui pra costura reta. E faço uma costura reta aqui nessa lateral. Bom dia, pessoal. Ana Flávia, Selma. Bom dia, meninas que estão chegando. Senai Carneiro. Nós estamos fazendo uma outra opção de carimbo. Ó, como vai ficar o acabamento aqui do lado. Com ele viradinho, dobradinho aqui, ó. Um acabamento bem bonitinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Com o desmanchador, se a dobrinha ali do outro lado. Tá bem? Se a dobrinha do outro lado ali, soltar um pouquinho, você com o desmanchador empurra. Pronto. Aqui prontinho. E agora nós vamos aplicar a renda. Pode fazer com linha invisível também? Gente, quem gosta de trabalhar com linha invisível, pode. Pode fazer. É que eu não gosto muito da linha invisível. Tá? Ó. Acho que ela solta muito. Da máquina, na hora que tá costurando. Agora eu venho com a renda aqui em cima. E aí o que eu vou fazer? A primeira ponta da renda eu vou virar pra dentro. Gente, a banda de prato bonito, simples de fazer, é um tecido, carimbo, ou estente que foi dado ontem a aula. Usa-se muito pouco de renda, muito pouco de tecido embaixo. Ó, viro a renda de lado. Faz uma coisa super legal, de bom gosto, hein? Do outro. E exclusiva, né? Sim. Ó. Deixo ele retinho aqui. E agora o que nós vamos fazer? Com muito cuidado, carinho, capricho, nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, na pontinha da renda em toda a volta. Tá? O que que pode dar errado nisso? O que pode dar errado? É. Você entortar a renda, você empurrar a renda pro lugar errado. Você fazer uma costura muito no centro da renda e ela ficar soltando. Por isso que tem que ser bem na pontinha pra você prender bem essa renda. Então, eu faço bem no cantinho, bem no finalzinho da renda. Um pouquinho de carinho, atenção, e a gente vai fazendo. Você pode usar o pano pra te guiar, o próprio pano que tá embaixo, você usa ele pra ser o seu guia. Ana Flávia, não temos no momento, tá? A gente tá desenvolvendo um novo. Chegou no cantinho, vira. Lindo e delicado, simplicidade é mais. É uma peça bem simples de fazer, gente. E o efeito é simples e bonito, realmente, sabe? Quem comprou as caixinhas com visor, dá pra botar esses panos de prato dentro também, não dá? Dá, dá pra dobrar. Faz um presente bem bonito. Telma, os carimbos tem na loja física, na loja virtual, só pesquisar carimbos, e vai ter na feira também, tá bom? Tanto um, os dois carimbos vão ter lá. Ó, gente, aqui ficou faltando carimbo, posso carimbar mais aqui, próximo, aqui embaixo, tá vendo? Ficou sem. Vou carimbar mais, e, enfim. E a ideia é essa, ó, mostra aqui mais... Deixa eu dobrar aqui. Olha que gracinha, gente. Não, assim... Ah, e o que é que tá faltando? Eu queria mostrar. Mas depois você bota. Aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, aqui. Pra ver a palavrinha aqui. Então, aqui eu misturei, usei o coraçãozinho com a palavrinha. E olha, eu gosto desse efeito simples e delicado, mas que não deixa o pano branco, liso, sem nada. Então, foi esse que deu os outros. Gente, lembrando que esse tecido é um tecido de pano de prato comum, branco, sem nada. Comprei lá no I-99. Foi só carimbado e você criou, acaba criando um tecido. Ó, aí esse é com estêncil, esse sim com estêncil, e esse aqui eu fiz carimbadinho. Pra dar um... uma composição. Olha que kit bonito. Já pensou você fazer um kit com quatro panos de prato? De repente, pano de prato parece ser uma coisa tão simples, mas você faz um kit com dois paninhos, com quatro paninhos, né? E faz uma composição e todo mundo precisa de pano de prato. É uma coisa que a gente troca muito em casa, né? Minha mãe mesmo, quando ela vem me ver, ela traz um monte. Pode fazer uma luvinha com esse tecido. Pode, pode fazer uma combinação. Forradinha. Uma luva. Faz um descanso, faz um pegador. Pode fazer aquilo que você ensinou já no ano passado, não. Ano retrasado. De botar um cheirinho. Ah, pra pôr a canela. Canela, isso. Pra pôr na mesa. Gente, aí pode usar a criatividade de vocês. Eu queria com simplicidade trazer uma proposta que fosse moderna, porque isso tá na moda, gente. Moderninho. Quem participa de bazar, quem tem banca, tá na moda. Tendência. A gente precisa falar de tendência, porque as pessoas vão comprar aquilo que elas mais veem nos lugares. Então, se você for em algumas lojas, com service, de coisas de casa, vocês vão ver. Farm house. Farm house. Vocês vão ver esse tipo de tendência, esse tipo de composição. Panos mais simples, sem tantas ilustrações, com mensagens, com palavras. Enfim, é o que tá acontecendo. Muita louça com mensagens, não sei se vocês já observaram. Muita louça com mensagens, com frases, com palavras. É o que tá estourando aí, acontecendo no mercado da casa. Vamos dizer assim, de decoração de casa. Tá bom? Então, como sempre, eu gosto de trazer sempre, inserindo sempre no cotidiano de vocês, coisas que estão acontecendo lá fora, que a gente possa fazer de forma artesanal, porque isso tudo é industrializado, né? Que a gente possa fazer com essa carinha, mas de forma artesanal, dando o nosso toque, tá? no nosso meio, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês. Fica o meu desafio pra você. O quê? Fazer uma foto bem bonita e postar aqui no Face dessa combinação que você fez. Alainzinho, eu cumpro o desafio amanhã. Tudo bom? Gente, eu volto daqui a pouco. Nós vamos fazer almofadas hoje ainda. Daqui a pouco, depois do almoço. Depois do almoço. Vamos fazer almofadas. Ainda vamos fazer uma toalha de mesa. Não sei se hoje, se amanhã. Entendeu? Mas hoje é minha maratona aqui com vocês. Eu fiquei dodói. Ó, pegou a série. Então, eu trabalhei dois dias. Preciso por em dia. Uau, a série aqui é até flash da Day. Tá bom, gente? Beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, eu quero falar sobre esse dia. Esse é um dia lindo que Deus fez pra você. Você já pensou nisso? Que Deus fez só um lindo nascer e permitiu que você tivesse fôlego de vida nessa data. Então, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, não deixa de agradecer a Deus por esse dia. Enfim, seja grato a Deus. Agradeça a Deus. Honre a Deus no que você puder. Espalhe o bem. O bem, o bem. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. E daqui a pouco eu volto. E rapidinho, último recado. Ai, o Alano... Esgotado. Esgotado. O evento. Ah, tá. Preciso falar. Esgotou ontem. Boneca comigo. Já tá esgotado. Esgotou ontem. O Alano nem terminou de responder todas as mensagens ainda, né? Tá na sequência, mas já esgotou. Tá na sequência, mas já esgotou, gente. Então, assim, muito obrigada por quem mandou a mensagem. Não fica triste se você não chegou no seu nome, se preencheu antes. A gente foi por ordem, né? Realmente por ordem de envio. Muito obrigada por todos vocês que entraram em contato. É o primeiro que a gente tá organizando. É um modelo, a gente, né? Pra gente ver como é que vai ser, como é que a gente pode fazer. Quem sabe a gente consegue fazer um outro, um evento maior, durante um tempo maior, pra atender mais gente, tá bom? Mas o Boneca Comigo, que vai ser o nosso encontro, já está fechado. Já temos lá uma turma bem grande, de 50 pessoas juntas. Vamos ter o encontro. Caso haja alguma desistência, alguma coisa que possa acontecer, a gente vai respeitar essa lista, que já está aqui. E a gente vai por ordem abrindo. Mas é, esse work, ele tem um convite, que foi o valor de 30 reais, né? Por pessoa. E todas essas pessoas que já estão inscritas, foram pessoas que já enviaram os comprovantes de pagamento. Que é a confirmação da presença, tá bom? Muito obrigada. Não fiquem tristes, eu vou fazer uma live com muito carinho. E vou fazer algo bem especial pra vocês também, que não puderam vir, tá bom? Dei um recadinho, porque o Alan já estava ali assim, ó. Querendo me matar, que eu passei o WhatsApp. Tá bom, gente? Obrigado, beijo, Deus abençoe vocês. Turma da Boneca Antonieta. Corre lá no grupo. Que tem mensagem pra vocês lá, tem uma brincadeira pra vocês lá, tem um desconto pra vocês lá, tem uma promoção pra vocês lá também. Porque quem está no grupo dos workshops, sempre que tem alguma coisa, uma brincadeira, alguma coisa pro pessoal ser beneficiado, tá bom? Beijos, até daqui a pouco com a nossa almofada linda. Vamos aprender a fazer uma almofada rápida e fácil. Tchau, tchau.